Não vou falar muito alto porque, por favor, a gente vai chegar lá no hotel e nossa reserva é só pra tarde, então a gente vai guardar o carro e ir pra uma traga, então jogo de biquíni, deixa eu mostrar minha roupa. A gente tá numa praia e a gente tá dando legumes bem amplos, a gente tá aqui em Pipa, o nome dessa praia é Praia do Amor. Muita gente tava na praia, mas a gente só foi pra ver e a gente vai voltar lá pro chalé. Gente, como eu não tinha gravado antes aqui, eu vou mostrar pra vocês o chalé, peraí. Aqui fora, tem a piscina, né, com as cadeiras, aí aqui a gente tem o nosso chalé, tem a porta, tá meio escuro, do nada, porque meu pai nem conhece. Aí aqui a gente pode botar a rede, gente, aí tem uns negociais até aqui, ó. Aí, ó, tem até uns quadrinhos bonitinhos, quando for a manhã que tiver luz eu mostro melhor. Entrando aqui, ó, tem uns avisos desse lado, nessa visão temos a minha irmã ali, né. Essa porta aqui é saída, mas ela tá trancada. Aí a gente tem uma TV, um cofre, aqui tá o nosso cooler, né. Aqui tem um frigobar, aí aqui tem uma cama de solteiro, um espelho, um negócio pra botar as coisas. Cama de casal, um quadro, o ar. Aí aqui é a minha cama, que eu escolhi, que eu gosto de dormir perto da janela. Tem o criado mudo, que eu já tô cheio de coisas. O armário, a gente chegou hoje, né, a gente já botou as coisas, que é melhor. Aí aqui tem as lâmpadas, essa daqui eu não sei de que é. Então, ó, aqui tem essa luz, né, então, ó, dá pra ver os quadrinhos. Aí não tem muita vista, não, é pro chalé da outra casa. Aqui tem o banheiro. Olha a minha garrafa da Moana. Ô, gente, a gente... Muito desnecessário, a gente comprou duas garrafas novas, só pra botar refrigerante. Ai, comecei a novela. Já está assistindo pra poder sair, ó. Eu comprei do Mickey. Da Moana. E ela... Ai, e ela comprou da Moana. Talvez eu ainda grave um pouco desse vídeo lá de noite. Mas, se eu não gravar, não sei, gente, eu vou tentar gravar. Hoje a gente foi pra Praia do Amor, como eu falei, se dá aqui de pipa. E aqui a gente está na pousada das canoas. Já é dia 15. Hoje é dia 15, né? Hoje é dia 15. E no dia 16, saiu o vídeo que é o Arruma na Mala, né? Que eu arrumei. Eu vou gravar pra vocês. Esse vídeo eu não falei muita coisa, porque eu estava mais, né, fazendo as coisas e tal. E não dava pra eu ficar falando. Porque tem outras pessoas, então eu ficava com vergonha, né, gente? Minha análise tá até vermelho aqui. Se tudo der certo, eu posto esse vídeo no dia 17. Talvez amanhã a gente vá no negócio. De barco. De nada, não sei lá como chama. Pra ver golfinhos. Se a gente for, eu vou gravar. Não sei se a gente vai de verdade, né? Mas disseram que a gente ia. Se eu sair, eu gravo um pouquinho lá. Eu vou botar o celular pra carregar mais. Tá em 56. Gente, a gente tem ido numa pizzaria aí. Aí lá... Já porque eu não gravei, não. Lá tem uma promoção que você comprava duas pixas, mas só pagava uma. Que era mais barata. Aí a gente comprou. Aí a gente comeu uma lá e trouxe essa pra casa. Eu já comi dois pedaços no caminho. E a gente vai comer e é isso. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Tchau!